Oi, domingo de dia das mães, eu tô chegando com mais um coisas que vocês não sabem sobre mim e a quarta coisa que eu tenho pra contar pra vocês é uma coisa que vocês vão dizer que isso é coisa de filho único mas eu não sei bem se isso é coisa de filho único ou não eu sei que é uma coisa mesmo, mas é o seguinte, eu não gosto que mexam nas minhas coisas assim, eu não suporto que mexam nas minhas coisas, na verdade não é só mexer, é tocar mesmo, eu não gosto não toca no que é meu, não gosto, é uma coisa que me deixa assim bem surtada hoje em dia até que melhorou um pouco, então eu consigo deixar as pessoas, se alguém pegar uma coisa minha assim pra ver, sem me impedir, assim, eu estiver do lado, eu não fico mais tão irritada, de cara feia mas eu não gosto, eu sou muito cuidadosa com as minhas coisas pra mim a pessoa pegou uma coisa minha ali, eu acho que ela já vai tropeçar e vai deixar quebrar e aí eu já começo a ficar angustiada, já começo a ficar assim nervosa por dentro, sentindo uma ansiedade eu sei, talvez isso seja toque, mas eu não gosto, porque eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas coisas e aí, sei lá, quando eu era criança e eu ia brincar com algum brinquedo, sempre esse brinquedo acabava voltando pra casa quebrado então eu acho que talvez isso tenha me traumatizado de um jeito que eu virei uma pessoa meio controladora, meio com toque e aí eu não confio que ninguém mexa nas minhas coisas, que toque no que é meu, nada, sabe tanto que eu sempre fui, sempre quem fez a limpeza do meu quarto, sempre fui eu desde criança porque eu sabia onde cada coisa ficava, me deixava angustiada, por exemplo, se limpavam o meu quarto e mesmo que tomassem todo cuidado e deixassem pra eu arrumar, eu não gostava não gostava, não gostava, então eu sempre fui eu mesma de fazer as minhas coisas, arrumar e tal mas eu sei, gente, isso é ruim, é ruim, mas é assim que eu sou e eu gosto muito de cuidar das minhas coisas não gosto que as pessoas vejam, é aquela história, sabe, do fala e não toque, sabe é a mesma coisa, é, veja e não toque, então, viu uma coisa, achou legal, me pede, posso mexer? se eu deixar, ótimo, beleza, assim, desse mesmo jeito também eu não gosto que ninguém me peça nada emprestado por quê? Porque eu fico ansiosa, eu fico com medo de não voltar, ou de voltar deformado, ou de quebrar e assim, algumas vezes quando criança, e no fogo da emoção da amizade nova, eu emprestava e aí ou não voltava, ou demorava muito tempo pra voltar, além do tempo que a pessoa tinha dito que ia ficar e aí eu sofria, eu ficava doente, eu chorava, hoje mesmo eu tava lembrando com minha mãe a história de uma colega de turma, que ela me pediu emprestado o meu CD da Eliana aquele CD da Eliana que ela canta a música da Sailor Moon, que era uma capa rosa e ela tá com o cabelo bem liso e tem uma flor na mão, é um dos CDs, assim, preferidos pra mim eu tenho até hoje sim, eu tenho, dane-se, eu sou esse tipo de pessoa, Eliana sempre foi pra mim a minha referência não gostava de Xuxa, eu gostava mais ou menos de Angélica, mas Eliana eu amava e aí ela não, ela tinha dito que ia ficar até, eu emprestei na sexta, ela disse que ia me devolver na segunda e na segunda já começava a nossa semana de prova da segunda unidade, ou seja, a gente ia sair de férias e assim, os dias iam passando, chegou a segunda, ela não devolveu, e aí ela começou a enrolar e aí eu comecei a ficar aflita, eu chorava, sério, chorava e nessa época eu não tinha coragem de falar as coisas assim, eu sempre fui muito quietinha e aí eu chegava e eu ficava chorando, 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 até que um dia minha mãe perdeu a paciência ela foi no colégio, esperou a avó da menina chegar e ela disse olha, é o seguinte, eu quero tal, tal, tal o CD mas ela falou de um jeito, tão coisa, que quando foi de tarde que ela voltou no colégio pra me buscar ela foi com a avó da menina, comigo e a menina até a casa da menina pra pegar o CD tipo, até hoje eu agradeço a minha mãe, essa relação da colheita e, mas, quando eu paro e penso, eu digo, gente imagina, né eu fiquei, tipo, outra situação que aconteceu eu emprestei um DVD meu a um primo meu DVD é do que de abelha, do acústico e ele enrolou muito pra me devolver quando ele me devolveu, eu não falei nunca mais com ele sério, até hoje, isso tem quase uns 13 anos, eu não falo com esse meu primo por causa do meu DVD do que de abelha que ele levou milênios pra me devolver e quando me devolveu, devolveu com uma embalagem um pouco rasgada então, por causa disso, eu tenho muito cuidado zelo muito e não confio mais em emprestar se eu emprestar hoje alguma coisa a alguém eu sempre acabo dando porque eu sei que isso vai me deixar ansiosa isso vai me deixar aflita isso vai fazer eu deixar de falar com a pessoa então, pra evitar esse tipo de situação vai, leva, leva, leva logo de uma vez porque eu já lido comigo mesmo que isso não vai existir mais na minha vida e que eu vou ter que remediar então, vai, é melhor do que ficar com aquela dúvida a incerteza de se ou não, sabe? eu não gosto de incerteza as incertezas é uma coisa que eu não gosto então, eu sou controladora? sou? sou maníaca, obsessiva, compulsiva? sou não nego mas eu acho que parte disso de ser de eu tenho ascendente em aquário lua em touro e sol, que é o signo e em leão então, minha gente parte de ser essa pessoa de ser essa composição assim faz com que eu queira, assim me sentir livre e pra mim, pra eu me sentir livre eu tenho que estar no controle da minha vida eu não tô nem aí como as outras ideias das outras pessoas vão lidar não quero ter controle sobre outras situações eu só quero ter o controle e a liberdade de escolher o que eu quero fazer se eu quero ir pra tal caminho ou se eu quero ir pra outro caminho então, pra mim cuidar, isola, das minhas coisas mantenha esse controle mantenha essa liberdade mantenha esse prazer, sabe ao mesmo tempo que eu acho também que ser esse tipo de pessoa que é extremamente cuidadosa com suas coisas que não gosta que as pessoas mexam que tiram do lugar também é uma prisão sim, eu não discoto não digo que não seja mas é parte do que eu sou tem coisas que vale a pena você mudar e tem coisas na sua vida que não vale a pena você mudar por mais angústia que às vezes isso me cause quando alguém chega aqui vem no meu quarto descobre que tipo que eu coleciono bichinhos ou vejo os meus livros descobre livros que elas queriam ler e que elas mexem ao mesmo tempo que isso me deixa angustiada e eu quero morrer eu quero que a pessoa vá embora logo na minha casa ao mesmo tempo que eu vou relaxando mas deixo sempre claro não mexa nas minhas coisas sério quer vir aqui em casa? venha, não mexa nas minhas coisas não tire as coisas do lugar porque eu não gosto que tirem as minhas coisas do lugar porque eu sou chata eu sou uma pessoa de 80 anos no corpo de uma de 28 então tá ali é porque tinha que tá ali não mexe vai pra sua casa mexendo as suas coisinhas por acaso teve uma vez que eu fiz isso uma amiga minha mãe chegou aqui e ela tava olhando algumas coisas umas fotos e tipo ela não gente quando você chegar na casa da pessoa e você vê um aparador que tem várias fotos você quer olhar as fotos melhor você se abaixa e olha pras fotos ou pega uma lupa traz uma lupa de casa e olha, mas não tira do lugar e aí ela começou a tirar os porta-retratos do lugar e olhando e aí quando ela botava ela não botava no lugar aí eu saia correndo e botava no lugar porque quando a pessoa tira do lugar um centímetro diferente de onde eu tava me deixa angustiada então sim, eu tenho um toque eu tô dizendo a vocês eu tenho um toque aí quando chegou no terceiro porta-retrato eu acho que eu já tava tão cansada de botar no lugar que eu disse olha, para para por um acaso quando eu chego na sua casa mesmo nas suas coisas e tiro do lugar ou minha mãe ela ficou assim olhando tipo, sem sabê-la não, eles estão ótimos olha, mas não toca não tira do lugar porque eu não mexo nas suas coisas então pelo amor de Deus não mexe porque você está me irritando você não tem nada melhor para fazer não? tipo, aí sabe aqueles cinco minutos? aí minha mãe teve cinco minutos da vergonha e ela quis assim eu tenho certeza que ela quis me botar a julhada no milho e dar um stabeth na minha cara e eu bati na minha luna mas, gente você vê sem tocar sabe? sério pelo amor de Deus então já deixo claro para vocês que eu sou chata sou metódica sou rigorosa sou insuportável sou exigente para vocês já saberem com que tipo de pessoa vocês estão lidando estou insuportavelmente insuportável? sou prazer esta sou eu Lália Oliveira tá? é isso é isso que eu tinha para falar hoje já falei demais tá? nos vemos não, esse mês a gente não tem vídeo dia de terça-feira se vocês não perceberam estão contando a gente se vê quarta-feira no nosso chá da recente tá? de novo feliz dia das mães para as mamães de vocês e para as minhas mamães daqui tá bom? beijos e tchau